Para dominar a dor Misterioso barco a navegar A miragem do vapor Quem por aqui passa alucinar, alucinar Quem por aqui passa alucinar Quem por aqui passa alucinar Onde você for eu vou Se num arco-íris for se sentar O meu precioso amor Ídolo abalone abalará Ídolo abalone abalará Ídolo abalone abalará Ídolo abalone abalará Baby, todo esse horror, não, 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 não acredite, não vingará A pedra do nosso amor É pedra da lua machucará É pedra da lua machucará É pedra da lua levitará E tua baronha avalará Afundar consigo Devorar o sul No céu encarnar Um colorido espírito Dantararararara A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL